Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores que nos assistem aí através da TV Assembleia. Eu, primeiramente, quero saudar aqui o nosso presidente Paulo Neto, que muito nos orgulha você aí hoje na presidência desta casa. Senhores, eu vim aqui a esta tribuna para falar de algumas indicações que nós fizemos para os municípios, tanto de São Raimundo do Doca Bezerra, onde eu quero parabenizar aqui a grande gestão do prefeito Celito Miranda, um prefeito já reeleito, onde nós temos na cultura, depois de reeleição, os gestores públicos se acomodarem. Mas lá no caso de São Raimundo do Doca Bezerra, deputado Arnaldo Melo, o prefeito tem avançado bastante ainda o progresso daquela cidade, dando melhor qualidade de vida àquele povo. Era isso que a população esperava. E nós, como deputado estadual, já fomos votados lá. Temos essa parceria com o prefeito Celito Miranda. Celito Miranda teve no nosso gabinete, fez várias reivindicações, principalmente na área de infraestrutura, e nós iremos levar, através de recursos de emenda parlamentar, o asfalto para aquela cidade. Fizemos a indicação também do Mais Asfalto para o município de São Raimundo do Doca Bezerra, com outras reivindicações, como a ambulância, que ele pediu que a gente indicasse ao governo do Estado do Maranhão, na área da saúde, uma viatura da Polícia Militar, para reforçar a segurança daquele município. Também pediu que a gente pudesse levar mais cestas básicas, onde nós já fizemos uma entrega de 550 cestas básicas no município de São Raimundo do Doca Bezerra. E o trabalho lá não para. Quero aqui também parabenizar ao ex-prefeito de Bom Lugar, que é o Sérgio Miranda, um homem trabalhador, um homem hoje um grande empreendedor na região, tanto na cidade de São Raimundo do Doca Bezerra, como na cidade de São Roberto. Um homem hoje que está empregando muito, tanto já empregava com a agropecuária, e hoje emprega com a questão da soja. E no município de São Roberto, também nós fizemos várias indicações, como a questão do mais asfalto. Nós sabemos lá que a prefeita tem, pega um município que meio que desorganizado, mas procurando organizar, procurando trabalhar, junto com a população, está lá seu esposo, o doutor Gerri, que é um ex-prefeito incansável também, na labuta ali, para que possa dar qualidade de vida àquelas pessoas. E lá, o deputado Paulo Neto, nós também fizemos várias indicações, como a questão do mais asfalto. Nós fizemos a indicação de uma ambulância, de uma viatura, do mais renda, para poder garantir o sustento das pessoas ali do município de São Roberto, como também de incestas básicas, que é isso que depois... Depois não. Mesmo agora, no término de uma pandemia, mas agora que está vindo ali as consequências das pessoas ali hoje necessitadas pelo alimento. Então, a mão amiga do Estado, através da indicação do deputado, é muito importante para que as ações do governo do Estado do Maranhão, através do nosso governador Flavidino, possam chegar às cidades maranhenses e lá, como nós somos representantes de toda uma região que é o Médio Mearim, já chegou na cidade de Trisidela, está chegando na cidade de Pedreiras, Lima Campos, Bernardo Meari, Igarapé Grande, Poção de Pedras, Esperantinópolis, São Roberto, São Raimundo Alcabzerra, está chegando também no município de Lagos Rodrigues e Peritoró. E aí, a gente fez essas indicações, estou lá em contato direto com o chefe da Casa Civil, com hoje o novo secretário de Articulação Política, para que a gente possa fazer essas ações chegarem na região do Médio Mearim. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.